Bem-vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planinalto, seu canal de Magic The Gathering e hoje estou aqui para falar sobre o Pro Tour que aconteceu nesse último final de semana o Pro Tour especial em comemoração ao 25º aniversário do Magic The Gathering mas antes da gente começar a falar sobre o Pro Tour, eu vou pedindo aí para você que não inscrito no canal se inscrever, pois isso ajuda muito o nosso trabalho e também já deixar um like nesse vídeo, beleza? Se chegar no final e você não gostar desse vídeo, você pode deixar o dislike aí sem nenhum problema mas vamos lá, resumindo o Pro Tour em uma palavra, show! Galera, esse Pro Tour foi sensacional, na minha opinião foi o melhor Pro Tour dos últimos anos na verdade um dos melhores Pro Tours de todos os tempos, né? Eu sou uma pessoa que não acompanha o Pro Tour há muito tempo, eu acompanho o Pro Tour há 3 anos a cena competitiva do Magic, mas desses 3 anos que eu acompanho a cena competitiva do Magic esse foi o melhor Pro Tour de todos, esse foi o melhor evento que eu consegui acompanhar um evento com muitas novidades, muitas coisas bem legais, bem peculiares a respeito deles e eu queria começar a falar sobre isso primeiramente foi um evento que distribuiu mais de 1 milhão, na real, acho que foi 1 milhão em prêmios porque além do evento principal, que era o Pro Tour de trios, que deu 850 mil dólares também teve o evento paralelo que foi o Silver Showcase que foi realizado um draft com 8 jogadores convidados, entre eles tinha o Paulo Vitor Damos da Rosa, né? e perdeu na semifinal pro A+, o Jason Chan, jogador profissional de Hearthstone e esse evento deu 250 mil dólares também então, juntando os dois eventos aí, total de 1 milhão de dólares o Heath Hagen disse ontem, no final da transmissão de que até hoje, nesses 25 anos de Magic o Wizard já distribuiu 60 milhões de dólares em premiação que é um número bem expressivo, né? porém, a gente sabe ainda que o Magic comparando com outros jogos, comparando com outros esportes, né? eletrônicos, etc e tal tudo bem que o Magic não é um esporte eletrônico ainda eles estão investindo nisso, mas ainda fica bastante atrás, né? os campeões aí que, pô, tiveram um grande trabalho pra chegar na final se classificar no top 4 dessa vez foi top 4, não top 8, né? por ser em trio levaram aí, se eu não me engano, 50 mil dólares pra casa cada um eu ainda acho bem pouco com relação ao que os outros esportes pagam, né? os outros esportes dessa categoria mas enfim, ao todo foram 165 trios inscritos nesse torneio muita gente jogando eu vi no Twitter, acompanhei no final de semana todo o Twitter os diversos jogadores profissionais aí que estiveram lá todos elogiando bastante o evento elogiando o estilo eu acompanhei a transmissão nos 3 dias foi sensacional, assim, impecável equipe da Wizard, sempre de parabéns pelo menos nesse quesito técnico de transmissão eu realmente sou muito fã do que eles fazem, né? e algumas peculiaridades, algumas coisinhas legais aí, né? por exemplo, na sexta-feira nós tivemos aí até mesmo na stream apareceu o time do Ville Edel, né? o time da Card Horder Brasil onde eles convidaram aí o pequeno Queen Kiefer, né? um dos mais jovens ali jogando o Pro Tour o time era o Queen, o Ville e o Obama aqui do Rio de Janeiro eles fizeram um resultado bacana se não me engano, eles ficaram no final fizeram 9 vitórias e 5 derrotas, né? mas o Ville apostando aí nesse menino que vem se destacando nos últimos eventos ele que é um irmão mais novo de uma família de 3 irmãos, se não me engano onde todos jogam Magic, né? profissionalmente, ele é o mais novo mas já tá se destacando e o Ville aí dando esse foco essa chance aí pro futuro do Magic, né? o Ville que vem fazendo um trabalho sempre importante pra comunidade principalmente pra comunidade brasileira mas sempre importante pra comunidade como um todo então tá de parabéns aí o Ville por ter feito esse convite aí pro Queen, né? além disso, uma das paradas mais legais interessantes desse final de semana foi a disputa aí, né? pra ver qual seria a equipe que ia disputar a final, né? do Campeonato Mundial de Equipes no mês que vem, em setembro no mês que vem a gente tem o Campeonato Mundial onde vamos ter os 24 melhores jogadores dessa temporada do Magic, né? e também teremos a grande final entre as duas equipes que mais pontuaram nos Pro Tours dessa temporada a Hariri e a Latin estava em segundo e a Ultimate Pro estava em primeiro lugar só que a Hariri e a Latin mandou muito bem esse final de semana o trio, né? do Jabayano, Saporito e Marcio Carvalho ficaram em terceiro lugar no geral, né? se classificando pro Top 4 infelizmente perderam na semifinal pro time da Channel Fireball eu torci muito, cara quem acompanha o Twitter viu aí aliás, se você não acompanha no Twitter segue a gente lá no Twitter mas infelizmente não eles ficaram ali eles fizeram um torneio magnífico mas infelizmente não conseguiram chegar à final e o outro time da Hariri e Latin também que é o Sebastião Pozo o Luiz Salvato e o Bertu eles também mandaram muito bem ficaram em sexto lugar no Suíço na classificação final do Suíço mandaram muito, muito bem quase também mastigaram ali o Top 4, né? mas infelizmente não deu mas isso garantiu a eles o primeiro lugar geral no construído, né? de equipes e a Channel Fireball quase tomou o lugar da Ultimate Guard no finalzinho eles conseguiram se classificar pro Top 4 em segundo no Suíço e ganhando Hariri e Latin eles passaram pra final se eles ganhassem a final eles iriam conseguir ganhar essa vaga aí, né? da Ultimate Guard mas perderam na final pro time Hot Sauce que vale a pena destacar, né? uma equipe feita por jogadores profissionais que estão nessa área, né? há pouco tempo eles começaram a se destacar há bem pouco tempo se não me engano o Ben Roo, por exemplo começou a jogar Pro Tour em Cala 10 no ano passado retrasado enfim há pouco tempo eles começaram a jogar então é uma equipe bem nova e já conseguindo ser campeão e foram campeão do Pro Tour pra mim, né? eu não sei eu gostaria muito da opinião de vocês também deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo mas o Pro Tour mais importante, né? até hoje desses 25 anos de vida do Magic e eles estão de parabéns porque eles ganharam trio com 3 Raul da Fama, galera se vocês não sabem o que é Raul da Fama eu vou explicar brevemente mas eu vou fazer um vídeo no canal aqui provavelmente essa semana ainda vai sair sobre o Raul da Fama do Magic beleza? Raul da Fama basicamente são os jogadores aí que são grandes destaques da cena competitiva do Magic The Gathering ao longo desses anos todos, né? de Pro Tour e que são jogadores com grandes resultados são jogadores os mais graduados, né? aí na parte competitiva do jogo enfim esses 3 jogadores aí que acabaram de entrar no cenário competitivo ganharam do Raul da Fama e foram campeão o destaque negativo pra mim foi a falta de paixão dos caras de animação ao ganhar o evento o evento mais importante dos últimos tempos do Magic The Gathering e os caras a gente sabe ali que o Ben Hu tem aquela brincadeira dele ser meio tipo meno ligado pras paradas whatever mas enfim acho que ele contagiou os amigos de time dele cara é por isso que eu queria ver tanto um brasileiro ser campeão porque os brasileiros eles jogam a galera pra cima eles gritam eles cantam sabe? é muito diferente o sangue latino cara não tem como não tem como e aí esses caras aí os americanos junto com canadenses aí ganharam não comemoraram foi sem graça inclusive falando em sem graça mais uma vez um encerramento de evento uma cerimônia de premiação broxante desculpem ter que dizer isso mas Wizards eu já falei nas redes sociais já falei em outros vídeos vocês tem que melhorar muito essa cerimônia de encerramento do Pro Tour cerimônia de entrega de troféu porque é muito sem graça muito sem graça não tem uma chuva de papel picado não tem uma explosão pirotécnica não tem nada sabe? é muito sem graça gente dá vontade de desligar a stream parar de assistir porque cara sério eu não sei se vocês concordam comigo por favor deixa aí embaixo a opinião de vocês mas cara eu acho muito sem graça a cerimônia de encerramento cerimônia de entrega de troféu do Pro Tour enfim Wizards por favor melhora isso cara melhora isso tem como exemplo aí sei lá as finais de campeonato assim como Copa do Mundo como Liga dos Campeões essas coisas assim que são mais animadas peguem isso como exemplo porque sinceramente do jeito que tá não dá mas falando aí sobre o torneio em si o metagame vamos falar um pouco sobre o metagame foi bem bacana porque nós tivemos os três formatos mais competitivos do Magic ganhando foco o Legacy o Modern e o Standard o Standard a gente teve pronto há pouco tempo não mudou muita coisa o metagame o BR Agro junto com o Monogreen ganhando bastante parte do grande fatia do metagame mas eu achei muito interessante umas novidades tem o Reservo a Combo com a caixa d'água a famosa caixa d'água que inclusive o PV jogou com ele mas que não teve resultados muito expressivos mas em compensação o Turbofog teve resultados bem legais não tiveram muitos decks dele no formato no ambiente mas em compensação os decks que estavam lá tiveram acho que 75% de win rate o que é bastante coisa na verdade e uma coisa interessante jogando com 4 Nexus of Fate essa cartinha que a Wizard fez como promocional de buy a box que só vem nas box de M19 ou seja uma coisa que a gente critica bastante a Wizard fazer esse tipo de produto obviamente quando esse produto ele é voltado muito mais para o caso alto que competitivo isso acaba não importando tanto mas a gente sabe que ainda assim fazer um tipo de carta onde a gente só consegue pegar de um jeito quando acontece um negócio como esse os pro players conseguem fazer a carta jogar no competitivo acontece o que aconteceu que foi esse final de semana a carta explodiu de preço as poucas lojas que estão vendendo já que a Wizards ela pede ela sugere para que não seja vendida não é uma boa prática vender essa carta promocional nas lojas as poucas lojas que estão vendendo já passaram de 70 reais aí o preço dessa carta então fica aí também a crítica com relação ao metagame do Modern também não teve muita novidade a gente teve um Pro Tour Modern nesse ano e o metagame seguiu mais ou menos o que aconteceu no Pro Tour tendo humanos como o deck mais jogado e ali correndo por fora o W Control também o KCI o combo que está se destacando nos últimos eventos de Modern também e aí também junto com o KCI o Tron Mono Green e o KCI junto com o Manos foram os que mais se destacaram e também com o BR Hollow One outro baralho aí que está caindo na moda nas graças dos jogadores de Modern inclusive a final foi entre o BR Hollow One e o KCI foi um jogo muito tenso foi o que decidiu o Pro Tour e o BR Hollow One acabou sagrando esse campeão o Manos quem jogou com o Manos foi o Saporito que também chegou aí a semifinal do Pro Tour e ganhou a semifinal do Pro Tour também do KCI o KCI acabou perdendo a semifinal e a final só que na semifinal o Standard e o Legacy acabaram levando e falando em Legacy também eu acho que não teve muita novidade eu acho que a grande novidade foi em relação ao ban do Death Ridge Shaman o que permitiu que algumas cartas voltassem a ver jogo no no Legacy e foi bastante interessante eu fiquei bem feliz porque na final a gente teve dois Death and Tax que é o meu arquétipo favorito aí do Legacy infelizmente o Marcio Carvalho não conseguiu ganhar o Josh Unterlitton jogando de o B Shadow né mas o jogador campeão aí da Hot Sauce do time da Hot Sauce também jogando de Death and Tax acabou sim ganhando o Josh Unterlitton na final e sagrando aí campeão levantando a taça então foi mais ou menos isso eu gostei muito do evento eu queria muito que a UZA quisesse mais Pro Tools ou mais eventos desse estilo eu espero que ela não demore mais 25 anos pra fazer outro desse eu acho inclusive que ela poderia fazer algo do tipo Copa do Mundo de repente de 4 em 4 anos ou até de 5 em 5 anos fazer um evento como esse bem legal e realmente assim é a minha esperança que a UZA continue investindo pesado nesse ambiente competitivo talvez um pouco mais agora de repente com o lançamento do MTG Arena tenha um ambiente competitivo para o MTG Arena com umas premiações legais também e enfim 25 anos de Magic cara nosso jogo favorito está de parabéns eu estou muito feliz final de semana foi muito incrível só não foi melhor porque os brasileiros não foram campeões mas ainda assim deu para se divertir bastante e deu para curtir muito esse Pro Tour eu queria saber a opinião de vocês o que vocês acharam vocês conseguiram acompanhar esse evento vocês gostaram ou não gostaram deixa aí o feedback de vocês críticas o que vocês acham alguma mensagem para a Wizards nos comentários abaixo e a gente troca uma ideia no próximo vídeo beleza? não esqueçam de se inscrever se vocês não são inscritos se vocês gostaram desse vídeo deixem o like querem ver mais vídeos de análise de eventos deixem o like e compartilhem com a galera para ajudar o nosso trabalho eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu galera